E o Saulo no lugar do JP Galvão são duas, daqui a pouquinho a gente confirma as outras. Olha o cruzamento, sete, gol! Lá vai ele, Marlon Gomes correu, colocou, fez gostoso! Foi na grama, movimenta a bola, Marlon Gomes, MT, que lindo toque de calcanhar, olha só o chute cruzado! Apertou o Marlon e ganhou, Marlon Gomes tem boa bola, vem no avanço para o time do Vasco, na enfiada, Juan, bateu, Juan! Trabalhar a bola aqui no meio, trabalhou errado ali, a bola em direção ao Diogo, dominou ali agora o jogador, o jogador Rodrigo, tenta chutar, vai chegar o Vasco, gol! 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 Outra vez aí, o individual Huerton, outra vez dentro do área, o penal! 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 Penal, claríssimo! Se come lá! E já vem aqui como é, daqui a pouquinho já a resta final do restante, quase no meio final, saiu bonito agora o Marlon Gomes. Tenho que ter muita atenção na marca, quando caiu o gol, pois ó decepção, incluso pláticas na barrigo. É mais uma chance que se desenha para o time do Vasco. Aí o Marlon Gomes, olhou para a grande área, Marlon faz o levantamento, tem desvio, a bola tocou na trave. Mismos que tiene Colombia e Estados Unidos en el fondo con 1. Mismos que tiene Colombia e Estados Unidos, 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.